Vamos que vamos! Apaga tudo o que aconteceu, porque agora é valendo, hein? E o Turca já vai lançar uma Sindel? Uma Sindel-rela, será? Tá difícil, né? Decidi. Agora ele despediu. Lá vem ela, hein? É, preparem os ouvidos, porque teremos bastante gritaria aqui nessa noite. Já aviso os seus vizinhos, ó. Agora a gritaria começou, porque tem Sindel na tela. Na... Uma partida decisiva aqui, né? Winner's Finals. É, a Cindelera apelou, né? Tá rolando, hein, cara? Olha ela. Lá vem ela! Personagem também muito pouco utilizado, mas é um personagem maceteiro, né, Speed? Pra você que não entende de Mortal Kombat, é um boneco, assim, que não é bom. Se o cara for maldoso, dá trabalho, né? Justamente. Só uma curiosidade, né? Quando dá reset, literalmente volta tudo pro zero. Então o sangue pode pegar também um outro personagem. E quem ele pegou, certo. O Solista ficou com uma variação de zone, né? Ele já tentou ali meter uma cabelada noia. É, o Banshee é bem interessante. Ele joga muito tranquilo na distância. É, vai ser... Agora vai ser talvez... Prova aí, não. Provavelmente vamos ter uma luta bastante distante, pessoal. Quem tem que ir pra cima é o sangue agora. É, vamos nessa. Vamos ver se o Solista consegue bom resultado aí com essa Cindel. Mas ali o poke cancelado, o cap era muito mal. Agora o sangue frio, hein? Fica sem barra. O Solista agora em situação de fatal blow. Sempre muito perigoso. Trabalhando muito bem agora no overhead. Pode ser agora. O Solista agora vai ficando vivo. 32 segundos. O sangue se defende muito bem. E o round é pra ele. É curioso que o Solista, o sangue, de vez em quando, ele levanta com um roll pra frente, um roll pra trás, cima, três, geralmente. O Solista praticamente não levanta assim. É claro que é um risco nesse nível, mas isso é um diferencial numa variação de levantamento. E pode ter certeza que o sangue já se ligou nisso. Agora, olha o sangue trabalhando novamente a distância aí. Incrível. Muitos follow blocks. Olha só, cara. Vamos jogar com o sangue. O Solista até agora não clicou. Quebra bem agora o sangue frio no momento certo. Parece que a Cindel agora vai jogando melhor, Spiet. Agora ela entrou. Lembrando que quando o Banshee acerta, abre a abertura pra comba, ela encosta nela. E olha o Solista aí, cara. Mostrando a partida e fez a KL do povo. E aí, meteu. Alô, criançada. Não façam isso na KL em casa, hein. Papai Solista forte porque ele é finalista. Mas olha, isso aí é uma loucura insana. Funcionou. Tudo igual, então, aí. A Cindel agora lentamente vai jogando melhor. Vai se habilitando aí na match. Eu acho que ele pegou justamente pra sair desse vento aí nesse vídeo. Com certeza, é importante, né. Ficar tomando vento com consistência, com constância ali, é sempre um prejuízo. O sangue frio deve saber disso daí também, com certeza. E acaba trabalhando, tentando parar o golpe antes. Vamos ver. Vamos ver o que rola aí. Porque tá equilibrado, mas o Felipe tá numa situação complicada. Olha lá. A vantagem de vida é absurda agora pro sangue. Vamos ver. O Sulista agora tem acesso aos 50, 50. A Cindel tem o long e o overhead, né. Ela pode dar essa bagunçada, essa roletada. Vamos ver. Mas o sangue não tá nem aí, papai. Mete a mão. Deixa o povo em pé. Tentando pescar o fechou ali. Ele não acha nada, né. O Sulista agora vai se defendendo. Faz o F4. A vantagem de vida é muito forte por partir do sangue frio, que faz 1x0. É, rapaz. O Sulista tentou troca de match ali, mas o sangue continua forte, né. Com certeza. Muito forte. Impressionante. 1x0. A gente pode ver uma virada de reset aí. Então, sangue que veio pela Losers. Mas mostrando novamente que a nossa Losers aqui no Brasil não tem nada de Losers. É muito forte, né. É uma questão de um nível muito alto e equiparado, né. Então, o Sulista agora ele vai ter que... Assim, a Sindel até funcionou a estratégia. Mas no começo do round, o sangue tava pressionando muito. E ele não conseguiu afastar. E esse jogo é mais pra trabalhar um pouco mais afastado mesmo, né. Esse estilo. Vamos ver se ele vai manter a Sindel. Olha que interessante. Muito interessante. Ué. Voltou pra Kitaninha. É isso, Kitaninha na tela aí. Agora... Mas assim, a Kitan não jogou bem essa match, né. Jogou. Não jogou mal, não. Foi decisões ali. Eu acho que eu não teria mudado pra Sindel, não. Ele já tava começando a se adaptar e tudo mais. Acho que fez o certo agora. Fez o certo, mas agora não pode mais errar também, né. Tá começando a ficar complicado pra ele. E vamos nessa então, hein. 1 a 0 aí pro sangue frio. Voltou pra Kitaninha pro salva ficha, né. Foi pro garantido aí. E porque jogou também essa match muito bem, né, Speed. É. Não, jogou legal. Jogou legal. Acho que... Não é uma... Tem match aí que você não tem trade nenhum, né. Com a Cetron. Então ele tem um leque rápido ali que você não consegue fazer. E às vezes pode ser uma vantagem legal. Só tem que tomar cuidado por tudo que a... Por todo o restante de kit que a Cetron tem. E principalmente a pressão do sangue aí é incrível. Vamos nessa que agora não tem jeito, hein. É a última luta realmente da Liga Latina. Vamos ver que o sangue apronta o sangue e já começa bem. O sulista ele quebra atrasado, quebra muito mal. O sangue agradece, passa o hopzinho, vai levar o round. O sulista vai ficar preso no canto sem as barras. No cantinho da vergonha. Difícil demais a situação do jogador de Kitana. O sangue vai administrando essa luta aí, hein. É, ele tá administrando muito bem. Eu acho que ele tá fazendo o jogo de acordo, né, com o que ele precisa. Olha, ele segura a defesa e às vezes dá uma... Ó, só esperando pra dar contra-ataque. O sulista não acha neutro. O sulista tá tentando encontrar esse neutro. Já tem umas duas partidas, né. Com a Cetron não achou. E com a Kitana agora tá difícil também. Quem sabe a gente não pode ver uma Jade também, né. A Jade enfrenta essa amete muito bem, né. Enfrenta. Eu até pensei que ele fosse pegar Jade. Eu acho que ele parou, né, na hora desse corpo. O personagem está em cima da Jade, mas voltou pra Kitana. E olha só o Q-Punch muito bem jogado. O sangue vai passeando, vem de leve, vem pedalando ali, tranquilo, passeando aqui na Liga Latina. Faz ali a sua interação. O sulista tenta fazer o bait, tenta fazer o pick-up e não consegue. Situação realmente muito difícil pro jogador de Kitana. Vai jogando bem. Faz a perpétua com punição sensacional. Vai aplicando dano, deixa ele em pé. Faz o 50-50 e finaliza pro 2x0. O sulista lentamente vai dando adeus à Liga Latina e vai jogando. Vai ficando mais difícil, né, Speed? Vai, vai ficando bem mais difícil porque o sangue ele vai pegando, né, o jogo ali do sulista que tem uma Kitana muito forte. Uma Kitana que venceu muita coisa aqui, né, no nosso torneio de comunidades. Surpreendeu muita gente. Só que aquilo não tá dando certo. Eu já teria mudado pra Jade, igual o Buiu falou. Acho que a Jade enfrenta melhor a match. Ela tem ferramentas ali pra tentar encostar melhor e não sair, né. Mas ele não, ele decide ir com a Kitana. Tá confiante. Vamos ver. Última luta então, hein, será? Pode ser a última luta aqui da Liga Latina. Ele vai pra gente? Será não? Tá indeciso. Eu entendo ele, né. Quem que vai se arriscar aí, né? Será que você lhe lhe? E assim, a luta esteve equilibrada a todo momento, mas agora Speed, né, essas últimas duas, né, esses dois sets aí, realmente, o sangue frio muito mais consistente, fazendo boas punições. É como se o jogo da Cetro encaixasse 100%, né. E o sulista com dificuldade aí, porque ele jogou muito bem essa match no início da final, né. Com certeza, ele fez, é, ele fez a lição de casa, né, só que é complicado, o sangue frio, jogador que se adapta muito rápido, faz grandes leituras, ó, esse, 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 esse golpe mesmo, ele já não tá mais acertando, né, esse, o crash blow e tudo mais, é, aqui, é tentar se aproximar mais, tem um pouquinho mais de paciência, tá se defendendo muito da pressão do sangue, o sangue tá, já entrou na mente, né, e aí o MK11, quando isso acontece, a gente sabe que não termina. E vamos nessa, sangue frio contra o sulista, o sangue frio mais uma vez começa a melhor, faz o air to air, pode ser agora o último momento aqui da etapa 2. Ele voa perfeitinha, o sulista, tenta responder, o sangue frio mais uma vez sentando num life lead bem confortável. Faz a bicicletinha, vamos ver, vai trabalhando muito forte agora o sulista pra fazer esse comeback, tem fatal blow, mas aí o sangue mete a mão, mas aí o pulo da galinha foi sensacional. Vai ver o sulista, vai fazer uma conversão completinha, e é isso, que round speed. Que round, ó, ele tá colocando algumas, ele tá acertando em alguns detalhes que ele não estava antes, tem que tomar cuidado com esses golpes curitivos, mas tudo bem, o sangue sabe disso e já trabalha mais safe também, vamos lá, o nosso tá incrível. É, finalmente o sulista agora fez uma play diferente, né? Chegando agora mais paciente, consegue a troca ali com o leque. E ele tem que fazer isso aí, né? Ele tem que meter o louco uma hora, né? Porque o zone e o espaçamento é o jogo da Cetron nessa meta, né? Com certeza, com certeza, cara. É, jogar contra o seu inimigo, literalmente, né? Contra, além da mente do adversário, mas entender o personagem, pra que assim você consiga fazer, né? As leituras certas. Olha, tá rolando até 3 de aéreo, cara. Nossa, o que que foi isso? Vai matar. Ih, rapaz, e agora o pulo neutro é sensacional, o sulista vem gostando da luta, ó. Vai jogando firme. Ele tá controlando bem ali com o seu leque, e é isso, olha só, cara. O sulista faz um 2x1 muito convincente. O homem tá vivo, hein? 2x1, tá vivaço, a Pitana aí. Incrível, né? A outra luta foi totalmente diferente, e agora o sulista, ele pensou um pouquinho, entendeu onde errou, né? Entendeu onde tá falhando na hora de acertar. Ele parou um pouquinho, né, de se defender. Como a gente tava falando aqui, ele tava se defendendo muito, tava abalado, né? Contra a pressão da Cetron, com medo do Zoni. Então, é um negócio que não tem como adivinhar o que vai acontecer. Ele mudou o jeito de jogar dele, e foi compensado por isso. Senhoras e senhores, quem apostou nesse exato momento está com medo, porque é o seguinte, um homem foi ressuscitado, mas aí o sangue frio, ele vai dar uma bagunçada na match, e vai botar de novo ali a sua Jack, pra tentar... Ele tem espaço pra isso, né, Speed? Ele vai tentar dar uma bagunçada, porque o sulista, nessa última match, jogou bem. Se adaptou a Cetron. Se adaptou. Se adaptou, e o sangue é aquilo, né? Você ter um personagem, é isso que faz diferença. Então, ele vai falar, você se adaptou a um, mas eu tô com ela de novo. Então, Jack Riggs na tela, de novo, pra vocês. Vamos nessa, vamos ver como é que essa Jack entra, hein? Vamos ver como é que essa Jack entra aí no jogo. Trabalha bem na bicicletinha, vamos acompanhar. Vai abrindo muito forte agora o sangue, vai tentando fazer aquele jogo de rushdown, mas agora tudo muda, né? Vai ser agora o sangue correndo atrás do sulista. Inverteu-se a brincadeira do polícia ladrão, né? Inverteu totalmente, e olha o sangue aí, fazendo conversões, né? Só que eu acho que essa match aí pro sulista é um pouco complicada, não pela match, mas por ele tentar reagir muito, sempre, tudo. É difícil, você ganhar alguma coisa da Jack Riggs ali, um stagger na reação. Você tem que, literalmente, adivinhar. Então, o sulista, ele sabe disso. Então, ele acaba se defendendo mais do que o normal. Vamos ver. Olha a defesa sensacional do sulista, hein, cara? Peso do sangue, gastar toda a barra. Mas do sangue, acredita. Vem trabalhando nesse córner, vai avassando, vai botando o homem de castigo. Vai tentando passar a prova. Mas agora o pulo neutro é sensacional do sulista. 22 segundos do like lead é dele. Olha a leitura. Sensacional do sulista. Ele sabe isso, pede. Psicografado. Sopraram no ouvido dele ali, hein? Deixou o olho, começou a escrever. E saiu, olha lá. A Jack Riggs vai pular. Foi, literalmente, assim. Incrível. Olha, inteligente. Ele sabia que a distância não ia dar certo. Ele foi para o grab. Galera, estamos vendo dois grandes jogadores. Uma luta incrível. Esse aqui tentou pegar a Jack ali para surpreender. Só que o sulista estava ligeiro. Ele está jogando de igual para igual novamente. E a Quintaninha está ali, né? Estou perdendo, mas eu estou gostando, né? Está gostando da luta, né? Está ficando docinho. Olha a jogada que ele fez. Se ele cair com o soco, pegava, mas o sangue frio está ligeiro demais. E agora o round é forte para o sangue. Vamos acompanhar. Ele mete a mão agora. O sulista bota a mão ali no combo. Ai, papai! Que gostoso no sábado agora. O sulista mete dois a dois. Faz a leitura. Com direita, croste em blow proibido, meu amigo. Tirem as crianças da sala, porque o seguinte é dois a dois. A Quintana do homem está imparável. E agora, Speed? E agora eu acho que volta a Cetron. Porque a Jack Briggs não funcionou. O sulista, ele... É assim, né? Ele voltou o Cetron. Ele estava com o Jack Briggs. Aí ele voltou para a luta com o Cetron. Depois do reset. Cetron começou ganhando. Perdeu uma e ele tirou. Então, não é possível. Ele acredita na Jack Briggs, gente. Será? Olha lá. Ele acredita, buiô. Então, vamos nessa aí. Porque assim, né? O sangue foi merendado com o Jack, né? A Jack dele foi merendada, Speed. Sem troco. E aí ele vai manter a Jack pro dois a dois. Vai ser o personagem definitivo. Não troca mais. E que final, hein, cara? Dois a dois é agora, senhores. O último momento aqui do nosso sábado, dia oito do sete. Etapa dois. Noventa minutos, dois rounds. Vamos que vamos. É agora. É agora, buiô. Última luta aí pra vocês. O reset aconteceu. E quem começa melhor aí, buiô, é o sulista. Fazendo seus trinta por cento. O sulista começa bem. O sulista é aquela professora brava do ensino médio. Não tem jeito. Tá passando na prova. Só que o sangue tá tentando pegar a matéria agora. Não tem jeito. Tá perdidinho, Speed. Tá jogando muito o sulista, ó. Que isso, hein? Olha só. Olha isso. Que jogador, né, gente? E vai passando a prova. Não tem jeito. A professora tá brava. A professora vem que vem. Vamos ver. Mas agora o sangue entrou. O sangue agora tem nove de vida. Ele vem trabalhando. Vem mexer no ombro do jeito que ele gosta. 44 segundos. O Batacobra não entra. E o D1 pra finalizar. É calde pra ele. Um preguinho pra fechar o caixão do sangue, hein? Muita insanidade aqui nessa noite. Haja coração, meus amigos. E agora o sangue que tenta a pressão. Mas o sulista tentando contestar aí, buiô. E tá sendo uma luta de puro risco e recompensa. Ambos estão se arriscando bastante. Olha a defesa do sangue. Que luta. Bonécia. Essa dali a conversão completinha. Agora vem o pulo da galinha. O sulista vai gostando da luta. Vai gostosinho, gostosinho. Mas agora quem entrou é o sangue, hein? O lado otimizado, cara. O sulista mete a mão num caninha aí. É o poke do Pobe. Toma gancho. Toma aquela manchete do Pobe. O que que tá acontecendo aqui, minha gente? É só coisas improváveis acontecendo. O que é provável, eles defendem. E vem que vem. Olha só. Áudio pros dois. É uma luta travada. É uma luta emocionante. É a última chance pro sangue. Mas aí o sulista abriu, hein? Vamos ver. O sangue tem barra. Ele foi pro Fatal Frame. Daninho gostoso garantindo. O sangue vai se defendendo. Vai ser a última leitura aqui. Vamos ver que que o sangue é pronta. 39 segundos. É agora, Speed. Vamos ver. Então é isso, Speed. Tá fatalizado. Muito bem jogado. Cadê a amizade aqui, Speed? Cadê a amizade? Ah, bom. Um abraço. É brinca. Faz a aranha. Vamos fingir que ninguém saiu, né, Speed? Vamos fingir. É isso. GG. Exatamente. É isso. Parabéns aí. Friendship. Todo mundo abraçado. Ninguém está triste. Ninguém está com raiva. Que final incrível, galera. Que final sensacional. Que saudade que eu estava disso, né? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.